Relato de caso sobre a deficiência de taurino e o filhote tamanduá mirim, que teve a sua alimentação com substituto de leite para cães e gatos. Esse relato de caso foi escrito pela Marcela Miranda Lupe, Maria Elvira Loyola, Teixeira da Costas, Marcelo de Campos Cordeiro Malta e Rafael Cansado Malta, sendo todos veterinários da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Geralmente o animal foi resgatado pela polícia mental no município de Alfenas, do sexo masculino, pesando 865 gramas. Ele já tinha uma aparência de estar empressado, com algumas descamações na pele e abdômen distendido com presença de gases intestinais, que provavelmente foi visto no ultrassom, e desde a sua captura ele estava sendo alimentado com substituto de leite para cães e gatos. Duas semanas após a chegada da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, ele começou a apresentar-se irritado, com prioridade intenso e perda de pelos, sendo que no final da terceira semana havia perdido quase todo o pelo do corpo, restando apenas a pelagem da cabeça e membros, como a gente consegue ver na fotinha a seguir. Em que ele esteve internado, ele teve episódios de apatia, hipotermia, ataxia e dificuldade respiratória, que foi necessário administrar os primeiros socorros, como aquecimento e oxigenação. Aí ele voltou ao normal, e apesar de todo o estado dele, foi feita a glicemia e ela estava normal, então primeiramente não foi levado em consideração o diagnóstico que considerasse a parte alimentar dele. A auscultação pulmonar dele estava difícil de auscultar, porque ele estava com um esforço respiratório muito grande, daí a gente não consegue auscultar os batimentos. Então foi aplicado furosemida, que foi levado em consideração o edema pulmonar, e a minofilina, na tentativa de amenizar o quadro respiratório. Mas não houve uma melhora imediata. As crises passaram a ser mais frequentes e intensas, e ele apresentava discreta taxinha em coordenação. E isso progrediu por uma inconsciência dos reflexos deles ao som em estoque. Sete dias, então, depois dos aparecimentos dos sinais clínicos, foi finalmente feito um exame, né, pra poder levar um diagnóstico. Eu acho que o lugar deve ser de difícil acesso pra exames, por ter demorado tanto. Então a gente pode ver no hemograma dele se ele está com a metróxida um pouco baixo, além de diversos fatores que a gente leva a suspeita de deficiência de taurina. Ele está com uma anemia microcítica e hipocrômica, também a presença no exame físico de acite. Então ele começou o tratamento com digoxina, que é um ditálico indicado pra disfunção miocárdica sistólica, ou taquitimias, e aldactone, que é um diurético poupador de potássio, além da antibiótico-terapia, suporte com amoxicilina. Então, levando em consideração a suspeita de deficiência de taurina, iniciou na dieta dele a administração de ração pra gatos. Em gatos, a taurina é considerada essencial, e ela é adquirida através da dieta, já que eles não produzem isso, porque eles têm baixa concentração da enzima descarboxilase do ácido sulfínico. E como eles possuem uma demanda alta pra conjugação dos aços biliares, que são formados através da taurina, eles têm que girar através da dieta. Então, a partir do início da administração, a frequência das crises diminuíram, mas continuavam ocorrendo. Daí ele também começou um tratamento com fenobarbital, de 0,2 ml por dia, que houve diminuição da frequência, juntamente com o tratamento de comprimido de taurina, que é o Taurargin, que começou a passar a ser administrado diariamente ao animal. E no terceiro dia, ele girava com uma evolução progressiva, sendo possível ver o crescimento dos pelos, que ele estava mais disposto, e ativo. Então, dois meses após, foi realizado um novo hemograma, em que a gente consegue ver aumento significativo do hematócrito, de 17 para 40, de hemoglobina de 5,3 para 14, hemácias de 1,18 para 2,8, em que teve uma melhor significativa. Em seguida, a taurina foi finalmente retirada, quando o animal passou a segmentar a dieta, normalmente fornecida aos demais tamanduás da instituição, que foi 12 meses após o termo de toda a medicação, ele ficou finalmente estável, bem, e convivendo com os outros tamanduás. Na discussão, a gente levanta alguns pontos sobre a administração da taurina, se é realmente necessária na dieta de tamanduás, e a gente não tem essa definição concreta, porque a gente não sabe se ele carece por motivos de ausência de precursores da taurina na dieta, ou se ele realmente precisa daquilo diretamente, ser alimentado com taurina. Então, fica para esses próximos estudos. E também, tem sido observado em tamanduás, que tem um teor baixo de taurina na dieta, vem desenvolvendo cardiomiopatia dilatada, assim como é presente nos felinos. E tem como sinais clínicos de espinéia, letargia, anorexia parcial, perda de peso, edema pulmonar, acite e aumento da celiota cardíaca do exame radiográfico, que foi no caso do nosso tamanduá. E tudo isso progride para uma atrofia do miocárdio, refluxo das válvulas cardíacas com constantia nasarca e hidronefrase. No caso aqui, relatado, o animal não chegou a desenvolver tal patologia tão bruscamente, porque foi intervido antes de isso desenvolver. Mas ele apresentou os quadros convulsivos, pelo fato de a taurina aumentar o limiar de convulsões, como um neurotransmissor inivitório. Então, na pele, que foi onde teve a manifestação clínica mais evidente, a taurina tem importante função no mecanismo osmótico dos queratinócitos epitérmicos. E daí, a cisteína, que é um dos precursores da taurina, forma parte da queratina da pele e do pelo. E daí, no caso de deficiência da taurina, vai sofrer uma deficiência secundária, vai decorrer o decorrente do deslocamento para a produção desse aminoácido. E daí, que se manifestou nesse filhóide de tamanduá em uma pele seca, escassa e sem pelos, que veio a melhorar com o tempo. Então, como conclusão, foi possível concluir que indivíduos da espécie tamanduá tetradáctila, conhecidos popularmente como tamanduá mirim ou tamanduá de colete, são também suscetíveis a deficiência de taurina, assim como felinos, e que é possível a reversão de casos agudos a partir da suplementação oral de aminoácidos. Obrigado.